O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da Nova Geral. Você vai conhecer um novo mundo de som, lumes e grandes emoções. Gleis, mas não tem que estar mal. Vai, prepare-se. Gleis, mas não tem que estar mal. Gleis, mas não tem que estar mal. E já agora eu vou ligar pra ela, já não quiser que ela tanto esperar. Ela tá linda como um passarinho, para poder ficar contigo. Ele viajou o meu bem contigo. Só tem pra perguntar se foi divertido, me trair. Foi estranho, sente medo misturado com o prazer. Mas foi naquela hora que eu diria que você nunca vai me assumir, nem vai voltar pra ele. Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu bem e seu coração. Para desistir, chegar e se iludir. Mas pra você, eu estou ekendo-se. Eu não quero dividir esse seu coração. toda manhã ouvir seu contigo café nossa todas as fotos da gente jogando no quintal o carro vai tentar 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 quem não entendeu assim eu quero dizer organização o 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